Olá de novo galera inscrita neste canal, eu postei o filme do espetacular Homem-Aranha 2, de 2014 com o Hedril Garfield, em Full HD para vocês assistirem online ou baixarem. Como vocês já sabem, devido as políticas do Youtube a respeito de direitos autorais, eu não posso postar o filme aqui, mas eu pei ele em um player bem parecido com o Youtube. Eu também o pei o outro filme no meu blog. Os links estão na descrição desse vídeo. Fico por aqui e até a próxima.